Número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 997998770. As lojas Irmãos Guimarães, localizada aqui na Avenida Assis Brasil 591, acabam de celebrar um contrato de um ano com a Lagoa TV através do programa Grenal de Mesa. E claro, como de costume, nós viemos aqui conversar com os responsáveis. Aqui ao meu lado está o Geu Guimarães, um dos responsáveis pela loja, que já tem tanto crescimento em Dom Feliciano, em expansão em Camacuã, e que chega para expandir ainda mais agora, abrindo o mercado aqui em Tapes e empregando, acima de tudo, pessoas aqui de Tapes. Geu, é uma grande felicidade para nós de ter como parceiro, principalmente pelo fato de você estar desenvolvendo a cidade, inclusive já estão em processo de seleção para contratar mais uma pessoa aqui na loja de Tapes. Geu, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme nosso, da Irmãos Guimarães, fazer parte também desse projeto de vocês tão bacana que tem aqui em Tapes, na região. E estamos num processo de seleção, sim, né? Hoje já selecionamos os currículos, né? Agradecer a todos que mandaram. Foram vários, né? Centenas, né? Olha, assim, ó, eu fiquei surpreso, assim, sabe? Mas são currículos muito bons, tem pessoas muito capacitadas que estão ali, e nós já selecionamos e vamos começar a entrar em contato, né? Já com essas pessoas para poder vir fazer uma entrevista aqui junto com nós, e nós poderemos estar escolhendo uma pessoa que mais se adapte, mais se enquadre realmente na nossa loja, né? Hoje tem Cruzeiro e Grêmio, mais tarde, sete e meia da noite, tem Grenal de Mesa, mais uma vez, ao vivo, com as lojas Irmãos Guimarães, como patrocinador e parceiro. Mas tem uma notícia muito bacana, que a gente falou ainda no Grenal de Mesa no domingo, que é uma grande parceria que as lojas Irmãos Guimarães estão fazendo com a operadora Vivo. Ou seja, quem tem Viva poder ter toda a prestação de serviço, qualidade técnica, aqui nas lojas Irmãos Guimarães, né, Gil? Exato. É uma felicidade enorme para nós, algo que a loja tem quatro anos de existência, e nesses quatro anos nós sempre procuramos uma parceria com a Vivo, por ser uma operadora que domina na região, muito por querer servir realmente as pessoas. Nós sabemos das dificuldades das pessoas, sabemos até de muitos problemas com as operadoras, né? Nós gostaríamos de ser esse elo entre o cliente e a operadora. Legenda Adriana Zanotto